Só vou te dar um lance, não fique apaixonada, o lema é assim. E se eu te dar um lance, pente rala, pente rala, pente rala, não fique apaixonada, pente rala, pente rala. Pente rala, 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 pente rala Aqui é só um lance, só um lance, só um lance, só um lance, um lance, um lance Vai, eu te falei, pra tu não se apaixonar Você não levou fé, não quis acreditar Para dizer que está apaixonada Pente rala, 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 pente r E aí